Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, transmutando energia? Eu espero que sim! Hoje a gente vai fazer um vídeo que é bem importante, porque eu vou responder várias perguntas de uma vez só, tá certo? Vocês mandam várias perguntas e eu vou responder todas elas de uma vez só, então fica comigo até o final, que é muito importante. E no final do vídeo eu vou dar algumas informações pra vocês sobre a consultoria, sobre as lives que nós faremos aqui no YouTube, tá bom? Então vai ter muita informação importante, então fica comigo até o final, combinado? Então, vamos lá começar o nosso vídeo. Gente, muitas pessoas começam a fazer o NoFap e acham que fazer o NoFap é simplesmente deixar de ver PMO, deixar de ver a pornografia e a masturbação, deixar de consumir, né? E pronto, e que vai fazer isso e vai resolver toda a sua vida. Muitas pessoas na internet vendem o NoFap, quando eu falo vendem, falam sobre o NoFap de forma que algumas pessoas acreditem que o NoFap é uma pílula mágica, então a pessoa vai fazer ali o NoFap e vai curar todos os seus problemas. Só que não é assim. A gente já falou várias vezes sobre o poder da transmutação da sua energia sexual, ou seja, você vai pegar essa energia que você estava gastando, jogando fora com a PMO e vai utilizar essa energia pra evoluir. De que forma, Jaiúma, a gente transmuta a energia sexual? A gente transmuta. Calma que eu vou chegar no contexto do que eu disse pra vocês no início, tá bom? Então, calma. Continua assistindo o vídeo, vai na fé que vai dar certo. Então, como é que a gente transmuta a energia? Utilizando o nosso tempo, utilizando a nossa força, a nossa criatividade, pra fazer coisas que vão fazer com que a gente evolua. Então, a gente faz exercícios físicos pra gente cuidar do nosso corpo, porque quando a gente tem um corpo bacana, bacana no sentido de saudável, né? A gente se sente mais disposto, a gente tem ainda mais energia. Quando a gente tá com o corpo em dia, a gente tem uma autoestima melhor, porque a gente sabe que a gente tá cuidando daquilo ali. Enfim, tem vários benefícios no fato de você cuidar do seu corpo, de você se aprofundar no seu trabalho, né? Se especializar, procurar cursos, de você estudar, de você ter melhores companhias, fazer novos amigos. Então, todas essas coisas que a gente utiliza pra transmutar a energia, vai fazendo com que a gente evolua em certo ponto da nossa vida. Nas todas as áreas que eu já falei aqui, né? Na área física de cuidar do nosso corpo, na área financeira que é do nosso trabalho, na área psicológica, que é a gente ter autoconhecimento, melhorar a nossa mente, na área energética, na área espiritual, enfim. Tudo isso são formas da gente evoluir. E pode acontecer que você demore pra ver os resultados, mas é importante que você se mantenha no processo. Então, muitas pessoas entram em contato comigo aqui no Instagram, aqui no YouTube ou no Instagram e perguntam assim, Joilma, e se eu não quiser malhar, vai ter problema no meu NoFap? Eu consigo fazer o NoFap sem malhar? Ou então, essa semana eu recebi várias perguntas do tipo, Ah, Joilma, álcool atrapalha o NoFap? Maconha atrapalha o NoFap? Esse tipo de pergunta, entende? Ah, eu tenho que estudar? Eu tenho que fazer uma faculdade? Gente, primeira coisa, É importante que vocês entendam que o NoFap é um processo e todas essas áreas que você vai trabalhando são como pilares de uma casa. Você vai construir uma casa, você precisa de pilares, você precisa de alicerce, você precisa de força pra que você vá crescendo. E o que que acontece? Quando uma pessoa é muito viciada em PMO, normalmente ela tá gastando a maioria do tempo dela e da energia dela fazendo coisas que a deixam fraca. Então, é uma pessoa que normalmente deslecha-se do corpo, não trabalha mais direito, não tem mais energia pra estudar, o tempo todo tá pensando na pornografia ou como vai realizar suas fantasias ou em chegar em casa pra poder se masturbar. E todos esses movimentos faz com que você vai se tornando uma pessoa fraca, uma pessoa moralmente fraca, uma pessoa com caráter fraco, uma pessoa que não tem forças pra ter disciplina pra fazer outras coisas. Ou seja, o alicerce da sua casa tá fraco. Como que você vai ser uma pessoa forte? Como que você vai conseguir fazer outras coisas e evoluir se você tá o tempo todo seguindo aquela linha de raciocínio que faz com que você não se supere, com que você o tempo todo seja refém dos seus próprios instintos, dos seus próprios desejos. Ter desejo, ter instinto é algo normal. Só que a gente tem que saber canalizar isso pra que a gente aproveite a vida de uma forma que seja sustentável, que seja um aproveitar a vida de forma plena, que eu consiga fazer isso evoluindo pra que eu possa aproveitar cada vez mais essa vida, tá certo? E aí, quando você começa a fazer o NoFap, normalmente as pessoas têm uma dificuldade, que é, ah, não consigo fazer exercício, não consigo meditar, não consigo fazer minhas orações, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Por quê? Porque você tá fraco, tá? Então eu sempre gosto de utilizar metáforas aqui e eu vou utilizar uma que eu achei bem propícia. Uma prima minha foi viajar pra fazer o intercâmbio há muitos anos atrás. Ela viajou pro Canadá. E aí eu conversava com ela, né, na época ainda por telefone ou mensagem, lá em 1900 e bolinho. E 1900, não, no início de 2000, né? E enfim. E aí a gente conversava e eu perguntava, né, como é que tá aí as coisas, tá se adaptando? E no início, eu lembro que os primeiros meses era terrível, ela disse que chorava, ela tinha vontade de voltar pra casa, ela se angustiava. Por quê? Porque ela tinha essa dificuldade com a língua. Ela tinha essa dificuldade em falar o idioma, em entender o que as pessoas estavam falando. Mas olha a importância dela continuar esse processo. Um belo dia, a gente conversando, e aí, como é que tá? Ela tá ótima. Eu digo, você já tá falando a língua? Ela, prima, que coisa incrível. Parece que você vai, 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 batendo a cabeça, batendo a cabeça. Quando chega um dia, parece que entrou na sua cabeça e você já tá falando fluentemente, você já não tem mais aquela dificuldade. É como um start. E aí, muitas pessoas, trazendo pra o nosso, da nossa área, né, pra um nofap, muitas pessoas acham que assim que começar a fazer o nofap, vão ter esse start. Entende? A questão da pílula mágica. Acham que ao começar a fazer o nofap, vão tomar essa pílula mágica e vão resolver todos os seus problemas. Só que não é assim, gente. É exatamente como o processo da minha prima lá em aprender inglês. Ela começou, no início foi ruim, ela se angustiou, ela teve vontade de desistir, ela teve vontade de voltar pra casa, mas um belo dia, ela acordou e ela viu que ela já tinha progredido. Ela viu que o caminho que ela tinha escolhido já estava dando frutos. A mesma coisa quando, por exemplo, você começa a malhar. Ou então você começa a fazer a sua reeducação alimentar. Poxa, ali no primeiro mês, no segundo mês é terrível. Você não acostuma, tem preguiça de ir, mas se você, de fato, se disciplinar, se você entender o que está levando você a fazer aquilo e continuar no seu processo, um belo dia você vai olhar e vai dizer Poxa, essa roupa está cabendo. Poxa, olha, minha perna está assim, meu braço está assim, meu corpo está diferente. É um belo do dia, você vai ter a virada de chave e você vai ver que o seu processo valeu a pena. Então, por que é que eu estou trazendo tudo isso? Por que é que eu estou falando tudo isso? Porque toda vez que vocês me perguntam Ah, Joilma, fumar maconha atrapalhe no FEP? Beber todo final de semana atrapalhe no FEP? Não fazer exercício atrapalhe no FEP? Eu digo praticamente sempre a mesma coisa. Bons hábitos levam você a outros bons hábitos e maus hábitos levam você a outros maus hábitos. Sempre está tudo interligado. Então, é necessário que você tenha consciência de que essa dificuldade inicial, de que essa falta de vontade, essa falta de aptidão, de essa falta de força para continuar o processo é algo inerente do processo. Todo o processo vai ser assim. Seja você malhar, seja você largar a PMO, seja você fazer a sua reeducação alimentar, seja você aprender uma nova língua, no início, tudo vai ser uma dificuldade. Mas a partir do momento em que você entende por que você está fazendo isso e resolve de fato continuar no processo, mesmo com todas as dificuldades, você vai agregando na sua vida outros bons hábitos. Imagine uma pessoa, vou trazer outra metáfora, tá? Imagine que você começou a malhar e aí você se dedicou e disse que você ia malhar cinco vezes por semana. Olha, cinco vezes por semana eu vou me dedicar a malhar. E aí você não perde nenhum. Poxa, um dia você acorda com preguiça, no outro dia está chovendo, mas você se dedicou. Você disse que você vai pagar o preço por esse processo. Mas você continua comendo besteira, você continua saindo no final de semana, você continua bebendo. Vai chegar uma hora, gente, isso não vai ser no início. Vai ser de acordo com o seu processo. Que você vai olhar pra você e vai dizer assim, poxa, eu já estou fazendo tanto sacrifício, né? Eu já estou me dedicando, ou nem sacrifício, mas eu já estou me dedicando tanto. Eu entendi qual é o propósito. Eu já comecei a ver os resultados. Eu fazendo desse jeito, imagine como será se eu começar a ter uma alimentação mais adequada, por exemplo. E aí, dentro deste próprio processo, você começa a entender que, poxa, será que se eu cortar um pouco do açúcar, será que eu ia evitar doce, né? Ou gordura? Isso não vai me ajudar a ter resultados melhores? E assim é dentro do NoFap. Você vai mudando a partir do processo, a partir das suas pequenas vitórias. Então, assim, como eu já falei, bons hábitos levam a bons hábitos. Se você quer continuar fazendo o NoFap, mas você quer continuar usando suas drogas, você quer continuar tendo hábitos que vão lhe enfraquecer, eu já falei outras vezes também, que tudo aquilo que entorpece a gente, faz com que a gente não evolua. E também faz com que a gente continue e com essa moral fraca, esse caráter fraco de não conseguir resistir. E a gente precisa fortalecer esse músculo da resistência, tá certo? Como dizia Renato Russo, disciplina é liberdade, né? Então, para a gente conseguir, de fato, ter os resultados que a gente deseja, é necessário ter disciplina e é necessário escolher bons hábitos que sirvam de alicerce para que a gente consiga ter os resultados que a gente quer. Então, quando vocês me perguntam isso, exercício, meditação, tem o que fazer? Você não tem exatamente que seguir uma fórmula mágica que sirva para todo mundo. Eu não estou aqui para dizer a vocês que você tem que fazer isso. Eu não estou aqui para dar um caminho e dizer que só esse caminho é o certo. Mas vocês têm sim que observar, que se perguntar, que se autoconhecer suficientemente a ponto de você chegar e dizer assim, isso funciona para mim. Joia, uma academia não funciona para mim, mas fazer uma caminhada todos os dias, procurar uma natação, fazer uma aula de dança, isso funciona para mim. Isso vai me ajudar, se eu tiver disciplina nisso, ter disciplina em outras coisas. Joia, eu preciso meditar todos os dias para ali, hum, hum, respirar. Não, você não precisa exatamente fazer isso, mas é bom você encontrar dentro do seu dia momentos em que você esteja 100% presente, momentos em que você saiba que você de fato está ali e que é nesse momento que você pode fazer melhores escolhas. Então, fica aí. A dica de hoje é justamente essa. Você tem uma frase para resumir esse vídeo, é, bons hábitos levam você a ter novos bons hábitos e vão lhe trazer bons resultados. E maus hábitos vão lhe fraquecendo aos poucos, que vão fazendo com que você tenha novos maus hábitos e isso vai fazendo com que você vá se degradando dia após dia. Então, escolha bem os seus hábitos. Não estou aqui para dizer quais são esses hábitos, que você tem exatamente que fazer isso. Eu sempre digo que nós seres humanos somos seres únicos e não existe uma caixa mágica, uma fórmula mágica que sirva para todas as pessoas, mas que é necessário que você escolha aquilo que funciona para você e que você tenha disciplina para conseguir enfrentar o processo para quando chegar lá na frente, você ver aquilo que mudou na sua vida, tá bom? Então, acabei me estendendo aqui um pouco demais nesse vídeo. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Agora eu vou dar as informações importantes para vocês, tá bom? Sexta-feira nós teremos live. Fiz enquete, algumas pessoas responderam aqui, outras responderam no Instagram, tá bom? Então, vou fazer a live na sexta-feira às 18h30 para a gente ver como vai ser a recepção de vocês, tá bom? Essa live será respondendo perguntas. Então, já prepara aí as suas perguntas. Vou trazer algumas perguntas também do Instagram. Certo? Então, vou fazer a live aqui no YouTube, tá? Às 18h30 na sexta-feira. E aí vai depender da aceitação de vocês, de como vocês vão assistir essa live, de como vocês vão interagir para saber se a gente continua fazendo lives, tá? Eu acho que vai ser um momento bem bacana onde vocês vão poder perguntar e eu vou estar ali respondendo para vocês, ok? Sobre as consultorias. Semana passada eu falei um pouco sobre como ajudar esse projeto, né? Porque, minha gente, é muito tempo que eu passo produzindo conteúdo para vocês. São três vídeos aqui no YouTube por semana. Tem caixinha de perguntas lá na rede social vizinha. Eu estou sempre fazendo post, sempre respondendo vocês. E eu gostaria muito de contribuir muito mais com mais tempo. Só que, como eu já falei também na outra semana, eu tenho que me sustentar, eu tenho que trabalhar. E esse projeto aqui, ele não consegue suprir as minhas demandas. Então, as pessoas perguntam, como eu posso apoiar o projeto? Tem o Pix, que eu deixo sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, qualquer valor é bem-vindo. Ah, Joia, eu quero fazer 5 reais. Eu só posso fazer 10 reais. Eu só posso fazer 20 reais. Joia, eu posso fazer 100 mil reais. Gente, tudo é bem-vindo. Aceito, recebo e agradeço. Porque a união faz a força. E tem também as consultorias. Que as pessoas perguntam, como é a consultoria? A consultoria tem a consultoria individual, onde você vai ter uma hora. A gente sempre faz online, ou pelo Zoom, ou enfim, por alguma dessas plataformas. E aí, você vai poder tirar todas as dúvidas, fazer suas perguntas. E também, a gente tem a consultoria guiada, que é dentro de um propósito. Onde a gente tem um processo que vai acompanhar você. O início, o meio e o fim, tá bom? Onde a gente tem objetivos a serem traçados. Onde a gente tem metas a serem cumpridas. Pra que você melhore dentro do NoFap. E não só isso, gente. O objetivo desse processo é que você tenha uma nova perspectiva de vida. Que você consiga ter um melhor autoconhecimento. Então, ele vai trabalhar em todas as áreas. Dentro do NoFap. Dentro dos objetivos que você quer em relação ao seu trabalho. A sua vida. Enfim, é uma consultoria completa. Mas vai ter essas duas opções. Ou você faz o pacote da consultoria completa. Ou, Jair, eu quero só conversar. Eu quero só saber sua opinião sobre determinados assuntos dentro do NoFap. E a gente tem essa opção de consultoria individual ou pacotes. Pra saber mais sobre isso, entre em contato comigo na rede social vizinha pelo direct, tá? Ou então pelo Telegram, combinado? Então, recado dado. Se você ficou aqui até o final, comenta aqui embaixo. Já fiquei até o final que eu vou dar like, tá? Vou agradecer vocês que ficaram aqui até o final. Porque o vídeo se estendeu um pouquinho. Se ficou alguma dúvida, pergunta aqui embaixo. Que eu sempre estou respondendo aqui nos vídeos. Ou respondendo aqui embaixo mesmo nos comentários. Combinado? Então, por hoje é isso. Um beijo enorme. Até sexta-feira na nossa live. Às 18h30. Espero vocês. Um beijo enorme.